Pessoal, mais um vídeo de ver mecânico Estou com o Peugeot 307 aqui em ano 2009 Vou dar a partida no veículo aqui O carro não pega Agora você vem aqui no módulo BSI BSI E solta E solta Esse plug aqui Completo aqui Esse vermelhinho aqui Depois você consiga com uma chave de fenda Solta ele aqui Vamos soltar ele aqui Vamos tirar ele de fora Assim que eu tiro ele de fora Solta ele aqui na mão Eu dou partida no carro O carro funciona Normalmente Eu não sei se É defeito do Do BSI Só sei que o carro Soltando aqui o plug Eu estou em fase de teste Eu não sei que defeito que está fazendo Se queimou aí A BSI Porque na hora que Você pluga ele lá Nenhum comando Nenhum comando do vidro Nenhum comando do vidro funciona direito E depois que você Despluga Ele consegue Abaixar o vidro Com um pouco de dificuldade Mas Apuramente está levantando Aí pessoal Vamos aí Compartilhar aí Vê quem sabe Esse defeito aí Ou se não É o módulo BSI Está queimado né Alguma trilha aí queimou Por ao menos É uma dica boa Se caso for esse Problema aí Que o carro não pega Solta esse plug Vermelho aqui É o único que tem Solta ele Provavelmente Se você vai sair do preco Fica a dica do DG Mercântico Um abraço